E a gente segue acompanhando o caso da invasão a celulares de autoridades por um grupo de hackers que está preso aqui em Brasília. A Polícia Federal vai preservar as mensagens apreendidas na operação. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Selma Dias. Olá Selma, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, só cresce aí a lista de autoridades vítimas da ação desses hackers. Pelo menos mil pessoas podem ter sido espionadas. E a Polícia Federal já decidiu que vai preservar mesmo o conteúdo dessas mensagens que foram ilegalmente copiadas desses celulares. Até que a justiça decida aí o que vai fazer com esse material já que se tratam de diálogos privados. Além do ministro da justiça Sérgio Moro, de delegados e também pessoas ligadas à operação Lava Jato. Também foram hackeados os celulares dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, ministros do Supremo e o próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse que sempre tomou muito cuidado com as informações estratégicas e que não está preocupado com um eventual vazamento aí dessas mensagens. Algumas dessas autoridades foram informadas pessoalmente pelo ministro Sérgio Moro da invasão dos celulares. Ele chegou a soltar uma nota no Twitter afirmando que as centenas de vítimas que tiveram aí a privacidade violada serão comunicadas ou pela Polícia Federal ou pelo Ministério da Justiça. Então só por essas informações a gente já sabe que as investigações da Polícia Federal continuam e que tem muito material ainda para ser periciado. Carla, eu volto com você. Tá certo, Selma. Muito obrigada. Bom final de semana para você.